Olá pessoas lindas. Boa tarde. Bom dia ou boa noite. Hoje aqui é dia de festa em casa. Pois é, não sou eu, é gata. E então hoje temos aqui de novo um vídeozinho aqui no canal e então é aqui um bolinho. Vamos fazer um bolinho, mas não é o bolinho da Matilde. Mas pronto, vamos fazer aqui um bolinho. Vou-vos deixar aqui a receita. Por isso, bora lá. Pessoas lindas, então aqui vamos juntar. Temos os ovos, 6 ovos. Agora vou juntar, juntar, juntar os ovos. O açúcar. Eu vou deixar as quantidades das coisas que estou a fazer o bolo a dobrar. Eu vou deixar a quantidade na caixinha das informações. Por isso, depois passem lá. Mas pronto, isto tem 6 ovos. Acho que 2, não, 3 chávenas de açúcar. Leite. São 2 chávenas. 2 chávenas. A imagem não deve estar grande coisa, mas é o que temos. Uma chávena de óleo. E agora vou bater aqui os ingredientes. Pessoas lindas, depois de bater bem, de bater bem, por cerca de 4 minutos, vamos adicionar então a farinha. Eu a farinha acho que são 4 chávenas. É um bolo bem simples e fácil de fazer. Por isso, agora, vamos bater isto tudo. Então, agora juntamos, então, uma colherzinha de fermento e mexemos, batemos cerca de 30 segundos só para envolver o fermento. Pessoas lindas. Eu agora estou a usar este spray para untar. Não tenho usado agora manteiga. Agora tenho usado este e tem-me dado bastante resultado. Houve uma altura que comprei margarina líquida. Também dava. Mas este tem sido espetacular. Vai ser uma próxima compra, vou comprar mais uma vez, mais uma vez e, se calhar, vai ser uma coisa a ser utilizada cá em casa para os bolos. Por acaso, gostei muito e há um bocadinho de carote, pessoal. Mas, dá resultado. Então, o que é que eu faço? Abanamos um bocadinho. Afestamos das trombinhas, da carita. E, polvilhamos, polvilhamos, polvilhamos. Credo. Sprayamos. Tem um cheiro horrível, pessoal. Não muito agradável, mas... Faça o seu trabalho bem. Agora, coloque, então, a farinha. Pessoal, se isto não estiver a aparecer bem na imagem, reclamem com a Matilde, porque ela é que é a cameraman. Pois, é que antes não era a Matilde, antes era a Barbara, mas agora é a Matilde. Por isso, pessoal, se não tiverem a ver bem, reclamem com ela. Ah, pois. Ah, pois. Agora, vou só envolver ali o resto da farinha que... Coloquei e vamos... Vamos colocar no forno a 180 graus durante... 30 minutos. Agora, só coloquei ali o meu tacho. Agora, é isto que vais lá no meu tacho? Sim. Vamos lá ver onde é que está o meu Salazar. O que? O meu Salazar, onde é que ele está? É o meu Salazar. Está mal de encontrar. Já encontramos. Pronto. Agora... Este é o gulozeiro. Ai! É um gulozeiro. Pessoal, este vídeo vai ser muito engraçado. Onde é que ele está? As asneiras. Pessoal, agora vamos para o forno durante 30 minutos. Vamos todos para o forno. Vamos todos para o forno. E agora vamos registrar, marcar 30 minutos. Então, agora vamos esperar que ele asse e que saia correirinho. Pessoal, pessoas lindas, já fiz a cobertura. A imagem hoje não está a grande coisa. Já fiz a cobertura. Pus uma lata de leite condensado. Sumo de um limão. E bati muito bem. Até fazer tipo uma mousse. E depois raspei a raspa do limão. Toda aqui para dentro. Então, temos aqui já o creme para depois colocarmos por cima do bolo. Fica divino. Parece uma mousse de limão. Eu não lembro quando a gente estava a gravar. Eu não lembro quando a gente estava a gravar.